Olá, eu sou o deputado estadual Mário Mota e você vai ver agora as bandeiras do nosso mandato. Educação, esporte e fiscalização. Eu nasci em Santo André, São Paulo. Há mais de 50 anos, escolhi e fui escolhido por Santa Catarina. E aqui neste estado, junto à família, construímos uma história que nos emociona. Como educador e jornalista, eu estabeleci uma relação de respeito e carinho com a população, uma vez que por mais de 40 anos eu tive a honra de entrar na casa dos milhares de catarinenses, através do rádio e da televisão. Agora, como deputado estadual, eu mantenho as prioridades. Educação, afinal a mudança do futuro passa pelo conhecimento. O esporte, incluído exatamente na educação, também tem o poder de transformar vidas. E fiscalização, deputado, tem o papel de monitorar as ações do governo, combatendo o desperdício do recurso público, a corrupção e a ineficiência do Estado. Essas são as nossas bandeiras, sempre o que for melhor para o catarinense. Acompanhe o nosso trabalho pelas redes sociais, arroba mario motaoficial ou pelo site www.deputadomariomota.com.br Acompanhe o nosso trabalho pelas redes sociais,